Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que bom! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo, é porque de alguma maneira se sentiu atraído a visitar o nosso canal. Bendito seja Deus! Se inscreva no nosso canal, curte as nossas postagens e assim nós vamos evangelizando. Essa é a nossa missão como igreja, é entrar nos meios sociais e lá no meio também evangelizar. Não é fácil, estamos descobrindo agora essa novidade, que já não é tão nova assim. Mas a igreja, nesse tempo de pandemia, tem descoberto a força que a evangelização tem nas redes sociais. Então, curte o nosso material, divulga, partilhe com seus amigos e junto vamos evangelizar. Deus te abençoe. Obrigado por visitar o nosso canal. Seja bem-vindo. Caminhe conosco. Ficamos muito felizes com isso.